Fala galera, vocês estão no Gameplay RGO, até quem fala com vocês é o David Jones e vamos para notícias de hoje. Bom galera, é o seguinte, houve um hack no Twitter ontem que deu um pane geral, ou não tão geral, olha só. Twitter bloqueia contas verificadas durante o hack quarta-feira, olha aí, olha que loucura. Na tarde de quarta-feira, contas de alto perfil do Twitter publicaram golpes relacionados a bitcoins, contas com selos verificados de personalidades e grandes empresas foram afetadas e bloqueadas pela companhia após o incidente. Às 15h para as 7h do horário de Brasília, a conta do suporte do Twitter anunciou que estava ciente do problema de segurança que está sendo investigado. Às 7h e 18h, o perfil anunciou, você não pode conseguir twittar ou resetar sua senha enquanto avaliamos e tomamos medidas em relação ao incidente. E olha que loucura, a conta do Bill Gates foi hackeada, tá? Quando o Bill Gates foi hackeada com esse negócio, caramba, olha que loucura, olha aí. Perfil de personalidade como Barack Obama, Wiz Khalifa, Kim Kardashian, Kanye West, membros da indústria de tecnologia como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, contas de empresas como da Apple e até o próprio CEO do Twitter foram afetados. Por isso que eles travaram tudo. Que loucura foi essa em Twitter, que loucura foi essa. Eu posso dizer que, porque eu sou verificado no Twitter, né, quando chegou essa hora que estava rolando essa parada, eu tentei twittar e estava bloqueado, não podia twittar. Eles usaram isso como medida de segurança para evitar que esses golpes fossem mais além. Mas não fica claro se pessoas normais foram afetadas também, o que é muito possível, mas aí pessoas que não têm seguidor ou pouquíssimos seguidores, aí ninguém viu. Agora o Bill Gates twittar um Elon Musk, o Obama, twittar um golpe, foda em Twitter. Só por Deus, hein. Aí tá aqui a conta do Bill Gates, ó. Todo mundo tá me pedindo pra dar de volta, então agora é a hora. Eu tô dobrando meus pagamentos pelo endereço do Bitcoin pelos próximos 30 minutos. Você manda mil dólares e eu te mando de volta dois mil dólares. Ou seja, isso aqui era um golpe simples até me dar dinheiro e, tipo, obviamente ele não ia devolver. Mas aí, tipo assim, o Bill Gates twittando, as pessoas acreditam. Apesar de, né, não recomendar a ninguém clicar nas coisas dessas aí e tal, mas... Que merda, hein. Mas que merda... Eu nem... Bicho, eu nem vi se minha conta twittou coisa que eu não twittei. Deixa eu ver aqui. Não, não twittei nada que eu não queria. Bom, galera, a gente sabe que o Pro Evolution Soccer tá aí com várias informações novas e tal, que o PES desse ano não vai ser um novo jogo, vai ser um update, né. E tá aqui, ó. Quinta-feira, na quarta, dia 15, o Conome revelou os planos pro futuro da franquia. Fala o seguinte, ó. Esse título está sendo desenvolvido com um motor gráfico atualizado. Isso é o próximo, tá? O próximo. Para o PlayStation 5 e Xbox Series X, fala. Esse título está sendo desenvolvido com um motor gráfico atualizado que nos permitirá deslumbrar com melhorias impressionantes em todas as áreas do jogo. Espere modelos e animações mais realistas de jogadores, física melhorada, visuais fotorrealísticos e muito mais. Eles anunciaram que eles vão abandonar a Fox Engine, tá? E vão usar agora a Unreal Engine 5, né. E aí eles lançaram um vídeo, né, ontem também, sobre o que vocês estão vendo algumas imagens aí, que mostra realmente um jogo muito, muito bonito. Né, mas aquele negócio, né, uma computação gráfica mole de fazer, né, os caras fazem o bagulho no talo, fodão, não sei o que. Eu quero ver quando isso sair mesmo, né. O Messi já tá aí na capa, claro, e tá sensacional, claro. Tá muito bonito, muito bonito. Resta saber, né, se quando lançar vai ser assim também. Bom, galera, e a gente já falou isso ontem também, que é engraçado, né, o filme do Uncharted teve tantos problemas, tantos, perde diretor, perde realizador, troca ator, troca isso, troca tudo. E aí, você vai imaginar que no meio da pandemia, esse filme vai começar a ser gravado, realmente. Eu falei recentemente que as gravações começaram, e o próprio Tom Holland, que é o ator que vai fazer, o Nathan Drake, né, publicou no seu Twitter. Twitter não, desculpa, no seu Instagram, uma foto de bastidores no primeiro dia, né, que é só o banco, né, é o banco onde ele vai sentar lá, escrito Nate, que é o nome do personagem dele. Então, assim, tá acontecendo, cara, tá acontecendo, e é doideira. Vamos ver, né, como vai... Cara, eu nem sei o que espero desse filme, sinceramente. Bom, galera, finalizar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários, clica no gostei e comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau!